Música 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 Fala galera eu eu falo que o professor Jogo Paz E vocês aqui estão com overwatch Estreando skin E eu vou estrear a skin de um personagem que eu tô jogando muito, na verdade dois, só que um eu vou estrear hoje e outro vou estrear na outra hora. E que é o Roadhog, o Roadhog, Beige, ou Bagio, Beige, Beige, não, como é que é isso, você está parando assim isso, Bagie, 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 simplesmente a skin Bagie do Roadhog, eu tô jogando bastante Roadhog e eu quero estrear a sua skin porque eu quase joguei com ela, então eu quero estrear logo a sua skin. Mesmo sendo uma skin que eu não gosto tanto porque eu morro de medo de cabeça de porco, eu não sei se deve ter esse tal, mas eu não gosto de cabeça de porco. Então vamos aqui estrear esta skin, eu queria trazer Overwatch de novo pro canal, mais uma skin essa semana, mas provavelmente eu não vou fazer, eu vou trazer aí mais outras coisas. Então vamos aqui, jogo rápido, provavelmente eu vou trazer bastante Slime Rancher. Altas soluções, acho isso, provavelmente eu vou trazer bastante Fortnite essa semana e Slime Rancher. Ok, vamos pegar aqui o Roadhog, com essa skin Beige. Mas ela é, essa skin é legal, só que me dá muita agonia ver essa cabeça de porco. Não sei porquê, mas eu não gosto dessa cabeça de porco, ela não é da agonia. Mas é legal, legal. Tipo, todas as skins do Roadhog que tem o rosto de porco, eu acho da hora, mas essa em especial me dá um pouco de medo, por causa do rosto de porco ser literalmente o rosto de um porco. E eu não gosto disso, eu tenho medinho. Ok, vamos ver ali dançando, vamos ver a skin. Ah, a skin em si é bem legal. No caso dessa skin aqui é de ano novo, eu sei, só que eu ganhei ela no evento de aniversário, então... Whatever. Legal. Vamos dar aquela espreiada aqui com essa skin maravilhosa que eu ainda não tenho. Eu vou tentar pegar, deixa eu ver. Isso aqui é tipo aquele negócio... É. É... O gás dele é tipo aquele negócio japonês, que é tipo uma trouxinha. E depois tem uma trouxinha de uma massa muito mole, tipo, muito molinha, recheada de carne. Provavelmente essa massa é feita de arroz. Ué, e essa Widow aí? Opa, fala aí. Calma, que é dor, paz. Ah, não peguei. Que bicha chata, esse negócio tem bastante vida. Morreu. Ah, não matei nenhum ainda. Tem um bicha atacando. Boa. Pelo menos eu acho que não matei nenhum ainda. Fala aí. Que? Como é que eu não peguei? Thanks. Thanks, Mercy. Thanks. Eu não consigo falar no chat. Cadê o chat? Como é que eu não falo no chat? Eu esqueci. Eu não falo no chat quando eu tô gravando. Porque é... É muita gente, é chato. Toma, toma, toma. Opa, fala aí, soldado. Putz, eu errei. Mano. Meu DP. Eita. 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 Uma bosta. Que? Foda-se. Como é que eu não matei? Como eu errei? Como eu errei, mano? Não, tá de sacanagem, velho. Oh. Oh. Como, mãe? Não era pra mim ter errado. Como é que eu errei? Não falo nada, viu? Não falo nada. Como é que eu errei isso? Provavelmente é porque é... É porque é. É porque é. É porque essa é a primeira partida do dia. Eu ainda não joguei nem uma. Vai desfri. Essa aqui eu sabia que eu ia errar. Thanks. Pá, só levar. Soldier, soldier. Que? Não, 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 não. Como é que eu errei? Foi. Mano, o que que tá acontecendo? Acho que é justamente porque é a primeira partida do dia. Eu não tô conseguindo ganchar direito Quê? Opa, fala aí, Tracer Quê? WTF, mano Eu tô muito jurando Que eu tô ganchando certo Foi Sai da carga Sai da carga, sai da carga A carga é minha Falei pra ela sair da carga Carga é minha Ah, eu matei ela Eu fiz ela se matar, no caso Cadê o Roadhog? Cadê o Roadhog? Peguei Como que eu errei? Vai se errar Que? Mano Mano WTF, o que aconteceu? O que bugou ali? Como é que bugou ali, no caso? Olha essa torrinha que não é com o Hit Mano Essa torrinha da cimestra Aumenta uma torre E faz ela morrer com o Hit Por favor Porque essa torrinha Tem muita vida, véi Opa, tá bom Atrás Ah, tá Nossa Matei ela sem querer Era pra me enganchar a Tracer Ah não Mentira que eu errei Você sabe que eu posso lutar na sua realidade absoluta, né? Vou cair matando Sua paranha Segurar aqui Cadê? Vem aqui, errei Na cara, toma Toma, toma, toma Tomar aqui um suquinho Pô, beleza Ai Suquinho glup do Do Fortiniti Ah, então, tchau Fala aí Fala aí Putz, eu tô errando Fala aí Não, sua perranha Fala aí, fala aí Também puxa Vou cair matando Opa, falei Gange Ah, tudo bom Nossa Nossa Jogada da partida Zene Nossa Muito Nice Vai explodir Vai explodir Toma Fique atentos É do Zen Sabia Jogada da partida It's time Nails Espírito esportivo Valeu Tá, eu vou honrar Esse cara Porque Joga bem Eu vou honrar A Simetra deles Quem que jogou de Simetra? Junkrat Simetra E o suporte Não, não Ele jogou de Widow, não Esse aqui Esse que fez o bom trabalho Mas, então é isso aí, galera Espero que vocês gostaram do vídeo Se gostaram, deixe seu like Não se esqueça de se inscrever no canal Caso não for inscrito E comente aí As skis que vocês querem que eu traga Ou o personagem que vocês querem que eu traga Então, até o próximo vídeo Falou E fui Tchau Tchau